O número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, já passa de 156 mil. O prazo de inscrições vai até sexta-feira. Na segunda edição deste ano, o sistema oferece mais de 289 mil vagas em cursos técnicos de graça em 466 municípios. A segunda edição deste ano do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, já teve mais de 156 mil inscritos nos cursos oferecidos em todo o país. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 e não ter tirado nota zero na redação. Na segunda edição deste ano, o SISUTEC oferece mais de 289 mil vagas em cursos técnicos gratuitos. Os interessados ainda têm até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira para finalizar a inscrição. É uma grande oportunidade, porque os cursos técnicos têm uma alta empregabilidade pela característica prática da formação que eles conferem. Normalmente, a pessoa que termina um curso técnico facilmente consegue, após o curso, o seu emprego. Entre os cursos com maior número de vagas ofertadas, o campeão é o de técnico em logística, com 40 mil vagas. Logo em seguida, vem os de segurança do trabalho, técnico em enfermagem e informática. Do total de vagas do SISUTEC, 85% são destinadas a estudantes que cursaram o Ensino Médio em escola pública ou na rede particular como bolsistas integrais. O curso de logística, além do grande número de vagas disponíveis, é um dos que tem maior procura por parte dos candidatos. O estudante Edson faz o segundo semestre do curso de logística. Depois de ter concluído o Ensino Médio há 30 anos, decidiu buscar uma especialização. Conseguiu uma vaga na primeira edição do SISUTEC deste ano. Tenho aprendido até aqui muita coisa boa, porque de início eu pensava que logística seria apenas na área de estoque, na área de armazenamento. Mas com esse curso, fazendo esse curso, tenho descoberto que logística abrange muitas outras áreas, como gestão de compras, gestão de pessoas, gestão de transportes e também de estoque. A inscrição deve ser feita pela internet no site do SISUTEC e o candidato pode fazer até duas opções de cursos. As aulas para os selecionados começam no segundo semestre deste ano e são em instituições de ensino públicas e particulares e em entidades do Sistema S, como Senac, Senai, SESI e SESC. Tudo é feito de forma digital. Ele pode aderir às cotas, mas se ele aderir às cotas, depois, no período da matrícula, ele tem que estar com as suas comprovações. E aí, esperar na próxima terça-feira o resultado da chamada e comparecer à escola com os documentos para efetivar a sua matrícula.